TV Artilheiro O adversário, mas sim a forma Que jogamos O resultado E fisicamente Não tem É clássico Vai estar todo mundo inteiro, tenho certeza Todos querem jogar Todos querem dar o seu máximo Se doar bastante Para a gente conseguir esse triunfo O João Pedro Oliveira Da Rádio Maracanã UFM Na última vez que te fiz uma pergunta Eu questionei se você estava ansioso Pelo primeiro gol para o Luiz do Fortaleza E ontem ele veio Agora com a porteira aberta Vai ter mais tranquilidade para marcar mais vezes? O próximo, que poderia ser no Clássico B? Olha, o gol sempre dá confiança Então a gente A gente trabalha bastante Dia após dia, busca bastante Fazer gols Graças a Deus Pude fazer nesse último jogo E agora A gente tem que se acostumar A balançar as redes Se Deus quiser Fazer no próximo jogo também Mas o que importa para mim É a vitória Se a gente ganhar de 1 a 0 Sem ser gol meu Eu já vou estar feliz O que importa são os três pontos E a nossa classificação O Guilherme de André Do portal Esporte Na vitória de ontem O Fortaleza apresentou Uma postura mais intensa Além de ter uma melhora Na produção de chances de gol Você acredita que O Ioda Em apenas dois dias Já conseguiu implementar Um pouco das ideias dele O que tem achado Do trabalho da Argentina? Sim, sim Apesar de poucos dias de treinos Temos conversado bastante Ele perde bastante A intensidade A forma de jogo dele Ele gosta muito Dessa intensidade Do começo ao fim Sabe que Tem cinco trocas Então o jogador Tem que ir no seu limite Tem que estudar bastante Porque esse cansado Ainda tem mais cinco trocas Durante o jogo E ele perde Essa intensidade Desde o começo Desde lá da frente Da gente lá Que quando Se porventura Vier a perder a bola Para tentar recuperar O mais rápido possível E também manter Essa posse de bola Que é uma das características Do Vêbada O Edmilson Barbosa Da FM Fortaleza Cris Pinha A goleada de ontem Dá uma motivação maior Para o Clássico Verde Este sábado? Ah, com certeza Cara É Se tratar de De uma véspera De um jogo véspera De clássico Uma Não só pelo Pelo resultado largo Que foi Mas pela forma Que jogamos Eu creio que Que foi Bastante intensidade É um Um jogo bonito Mas Agora é É Virar a chavinha O que passou Passou Agora é concentrar Somente no clássico Para que a gente Não possa ser Surpreendido E botar a mesma Intensidade Que botamos Nesse jogo O Vilmar Almeida Da Rádio Andorim O grupo Vem sofrendo críticas Em relação ao Almeida Que liga jogadas Ao ataque Na sua opinião Você se sente preparado Para exercer Essa função No decorrer da temporada? Olha Em todos os meus discursos Eu venho falando isso Eu sou um jogador Muito versátil Em qualquer posição Que o professor Quiser me utilizar Eu estou pronto Para designar Esse papel E agora Dessa vez não foi diferente Numa Outra posição Que ele me colocou Num outro lado E eu não vejo Tanta diferença Eu quero ajudar O Fortaleza Quero ajudar Meus companheiros Que vestem essa camisa Sempre dando O meu máximo Se ele precisar Me colocar de meio Eu estou pronto Também Para fazer Um excelente jogo O Anderson Alveveiro Do futebolês Este em clássico No sábado O Ilda Cobra uma intensidade Muito grande Há uma Há como Colocar essa intensidade Contra um adversário Como o Ceará E claro No setor defensivo Também Claro A gente treina Independente Do adversário Ele vai cobrar Intensidade Contra o Crato Como cobrou Vai cobrar Contra um Calcaio Por exemplo Contra o No clássico Também Não vai ser diferente Ele vai pedir A mesma intensidade E claro Que a gente vai Nos doar ao máximo Para que isso possa Acontecer novamente O Jorge Delmo A voz da Sérgio Moro O programa Debaixo Ele se perguntou O que deu para ver De primeira Já do trabalho Do novo treinador E da condição técnica E se dá para observar Uma mudança De atitude De passiva Para proativo Dos jogadores Sobre a influência Do Goiânia Sim Agora temos Muita intensidade Que é o que ele cobra Bastante Ele sempre brinca Não pare de correr É isso que ele Pede para a gente A gente já pôde Colocar isso em prática No primeiro jogo Já pôde dar Um pouco Da cara Do Voivoda E que possa Continuar com essa intensidade Para o resto do campeonato Para a gente finalizar A pergunta do Aluísio Lima Da Rádio Associação Você começou jogando Fez gol Comissão técnica estreando Ele pergunta Tudo isso gera mais motivação E confiança para você? Ah claro É um gol Sempre Sempre dá Mais confiança Para o atleta Mais motivação Mas a maior motivação Que temos É dia após dia É agora Agora passou A minha próxima motivação É o clássico Quero vencer esse clássico Joguei um Empatamos Agora eu quero vencer E continuar com Com essa mesma intensidade Com a mesma confiança Com a mesma motivação Como se fosse o primeiro jogo novamente É isso que eu disse Muito obrigado TV Artilheiro